23 minutos do primeiro tempo e aí sai o gol do Figueirense. Rudinei fez boa jogada e cruzou de trivela para Bilu marcar de cabeça. 1 a 0 Figueirense. De novo a cabeçada de Bilu. Aos 14 do segundo tempo, o segundo gol do Figueirense. Cláudio cruzou e Rodrigo de primeira aumentou. No primeiro jogo, no Pacaembu, o Corinthians fez 2 a 0. Você está revendo o segundo gol do Figueirense. Nos pênaltis, Carlos Alberto cobrou e Edson Bastos defendeu. Bilu fez. Bela cobrança. Carlitos Tevez, também. Paulo Sérgio perdeu. Tudo igual. Agora a cobrança é de Roger. Que isolou. Thiago defendeu a cobrança de Flávio. Marcelo Matos marcou para o Corinthians. Marquinhos fez mais um para o Figueirense. A cobrança agora é de Seba. Longe. E Kleber classificou o Figueirense, que agora enfrenta Paulista ou Internacional.